O Brasil Juvenil, o Lomar e Mati Souza, Rafael Ricardo, time de encarnação, João Vitor Marcelo, João Carlos. O Brasil Juvenil, o Brasil Juvenil, o Brasil Juvenil, o Brasil Juvenil, em 2019. Atenção, os atletas, Rafael Ricardo Monteiro Carvalho, João Carlos Nascimento Fernandes, Rafael Ricardo Monteiro Carvalho, João Vítio Macedo, João Carlos Nascimento Fernandes, João Carlos Nascimento Fernandes, absoluto pesado, juvenil, o atleta João. João Carlos Nascimento Fernandes está descartificado por Tabor. Atenção, o atleta João Carlos Nascimento Fernandes, Atenção, o atleta João Carlos Nascimento Fernandes, Cabeça! 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 Atenção, professores, que a gente utiliza e retira essa área de luta. Os professores indicamos que é expressamente proibido a permanecer nos senhores na área de luta. Atenção, professores, que a gente utiliza e retira essa área. Atenção, professores, que a gente utiliza e retira essa área. Atenção, professores, que a gente utiliza e retira essa área. Obrigado.